Olá, eu sou a professora Patrícia Pedroso, coordenadora do Curso de Especialização e Educação Especial da UNOESP Virtual. O Curso de Especialização da UNOESP Virtual em Educação Especial propõe a atualização do profissional que busca um aperfeiçoamento nas questões de educação inclusiva, que venha a estar de acordo com as normas que o governo coloca, mas como trabalhar na sala de aula com essas crianças de inclusão. O objetivo principal do Curso de Educação Especial em Especialização é fazer uma reflexão das políticas públicas da educação especial e da inclusão e então, dentro dessas questões, fazer uma atualização do profissional que tente buscar sanar as dúvidas, as diferenças nessa demanda de inclusão. O diferencial do Curso de Educação Especial em Especialização, em Pós-Graduação, é aprender as dinâmicas de tratamento da inclusão dentro da escola. Na verdade, seria isso, o básico, você estar com esse diferencial para saber atuar em sala de aula com crianças de inclusão. A especialização em educação especial, ela busca um diferencial da graduação no sentido de buscar estratégias para o professor atuar com essas crianças de dificuldade de aprendizagem, de inclusão, que se cumpra o direito a estar na escola e que se cumpra o que a legislação vem trazendo para a educação especial. O profissional da educação especial e que tem especialização nesta área, ele traz um benefício muito grande para as escolas no sentido de estar estabelecendo uma conexão da prática escolar ou da prática universitária, enfim, com as diferentes síndromes, as diferentes dificuldades, as diferentes inclusões que nós precisamos estar fazendo, não só pela exigência do governo, pela exigência do MEC, mas também pela exigência de ser humano que nós temos diferenciado nas instituições escolares. Convidamos você então a entrar no site da UNOESC www.unosc.edu.br, fazer suas observações sobre o curso de especialização em educação especial da UNOESC virtual, um curso à distância, com comprometimento, com inovação e faça suas reflexões, entre em contato conosco nos e-mails ali estabelecidos e tire suas dúvidas.